Já o deputado Raul Marcelo do PSOL, segundo ele, é fundamental a valorização dos servidores dentro da Polícia Civil. Olha, o ideal é que nós tivéssemos as duas corporações trabalhando junto, uma unificação, isso é o ideal. Polícia Militar e Polícia Civil, ciclo único, a política de segurança ostensiva caminhando junto com a polícia que faz a parte da investigação. Se vier acompanhado de uma valorização dos servidores de segurança pública, reposição do quadro. Não adianta trocar civil de secretaria e continuarmos tendo aí uma falta de 12 mil funcionários para poder recompor o quadro que nós já tivemos no passado.